Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, leçada! Eu já passei pra você. E outra! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Corre, hein! Corre na frente! Que sandália cara! Fora! 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 Ele é outra mão! Ele é outra mão! Deixa ela puxar! Ele é outra mão! Ele é outra mão! Ele é outra mão! Ele é outra mão! Eita!